Hoje eu queria começar a nossa reflexão de fazendo uma pergunta. Qual é o motivo pelo qual nós estamos vivos? Muita gente vai pensar num monte de coisa, mas eu poderia simplificar, dizer, o motivo pelo qual nós estamos vivos é ser feliz. Só isso. Todos nós vivemos buscando a felicidade. Quem é infeliz tem a impressão que não está vivendo de fato. Isso todo mundo sabe. Porque o grande problema é como encontrar, como buscar a felicidade. Talvez alguém pergunte, ô Miguel, mas como é que eu encontro a felicidade, hein, rapaz? Eu tenho procurado tanto, as coisas não têm tanto certo na minha vida. Eu acho que o X da questão é essa procura. Quando a maioria das pessoas pesam a sua vida, sabe? Do que elas fazem, do que elas têm. Muitas vezes elas não têm noção do todo. E a maioria das pessoas pensam em felicidade, imagina alguma pessoa, rapaz, ser feliz é ter uma pessoa massa do meu lado. Inclusive traçam até o perfil ideal da pessoa que ela quer. Quando, na verdade, encontrar a felicidade deve ser algo individual. Eu não preciso ter alguém para que eu seja feliz. As pessoas estão buscando pessoas para se completar. É tanto que o que você acha... Um dia para trás a minha falou assim, ô Miguel, como é que a pessoa faz para encontrar a cara à metade? Falei, gente, metade você encontra toda hora, em todo lugar. Difícil é você encontrar alguém inteiro. Quando a gente, na verdade, encontrar a felicidade, deve ser algo individual. As pessoas estão sempre buscando alguém ou algum motivo, alguém que traga motivos para que ela seja feliz. Alguém que possa preencher um espaço que é seu. Mas como assim? Esse espaço é meu? Como é que alguém vem preencher esse espaço? Não é assim? Ninguém vai assumir a responsabilidade para te fazer feliz. Se você não é feliz, eu quero alguém que me faça feliz. Quem danado vai pegar alguém infeliz? Ah, espera aí, que eu vou entrar na vida e eu vou ser responsável pela felicidade dela. Isso não existe, gente. Não existe isso. Porque transferir esse peso para alguém, você tem um milhão de motivos para ser feliz. O relacionamento com alguém é apenas um desses motivos. Gente, pessoa feliz atrai coisa boa. Para para pensar comigo de forma bem fria. É sério, você está feliz, você está tão, sabe, segura, tão tranquila, que você não vai deixar qualquer coisa entrar na sua vida para estragar a sua vida nem a pau. Não é assim? Quem é que vai querer assumir essa responsabilidade, hein? Não, não, não. Então, o relacionamento com alguém é apenas um motivo. E como eu disse para você, uma pessoa que está feliz, sabe, uma pessoa que está resolvida, atrai gente resolvida. Uma pessoa decidida, atrai gente decidida. Pessoa que se ama, atrai gente que se ama. Aí depois passam a se amar, não é assim? E quando isso acontece, os dois já estão resolvidos, já estão decididos, já estão felizes. Você entende que o processo é baseado em motivos e não em pessoas? Agora, pensa comigo. Quantos motivos você tem para ser feliz? Quantas coisas te fazem bem e te deixam assim para cima? Eu falo de prazeres, eu falo de família, eu falo de trabalho, eu falo de lazer, eu falo de estudo, de amor próprio. Quando você está feliz, você vai atrair coisa de futuro, coisa boa, sabe? Gente feliz. Mas quando você está carente, está buscando desesperadamente alguém para resolver o seu problema, aí meu amigo, minha amiga, qualquer coisa serve. Ah, eu estou carente, carente é uma desgraça. Meu Deus do céu, como a pessoa carente faz besteira. Né? Se você está ruim, você está mal, você está carente, você atrai só coisa sem futuro. E ao invés de resolver o seu problema, você vai criar mais problemas para a sua vida. E eu acho que de problema você já está cheia, né minha amiga? E você, meu amigo? Deve estar cheio também, né? Vamos só relembrar. Nós estamos aqui para viver a felicidade. Felicidade é algo que depende de várias coisas, né? Mas a felicidade mesmo, a gente encontra quando a gente está feliz com nós mesmos. A relação é apenas uma delas. Então, o que eu quero que você possa pensar hoje? Se eu estou bem, eu atraio coisas boas. Se eu estou ruim, a minha energia ruim vai atrair coisas ruins. Ninguém encosta em você quando você está ruim. Nem você se tolera. Veste a melhor roupa e você acha feia. Sabe? Você está bem pra caramba, mas acha que está ruim. Você tem tudo para sorrir, mas anda fechada, depressiva. Isso é autoestima, é fase ruim. E você, desse jeito, não atrai nada de futuro. Tá certo? Então, o que eu quero que você passe a pensar a partir de agora? Para você ser feliz. Sabe com o que você tem? Assim, você vai atrair coisas e pessoas importantes. Pessoas de futuro. Não é assim? Então, a gente tem que buscar motivos para ser feliz. E não buscar pessoas. Pessoas aparecem na nossa vida automaticamente quando a gente está bem. Quando a gente está legal. Deixa eu te fazer só um exercício legal. Quando você está só, você procura gente boa para fazer uma relação legal. E você fala, caramba, como está difícil. Só tem coisa sem futuro. Aí, quando você está bem, quando você está vivendo uma boa relação, aparece um monte de gente interessada em você. Por quê? Porque você está bem. Você atrai coisas boas. Quando você está ruim, atrai coisas sem futuro. Então, pense nisso. Primeiro, a gente tem que se bastar. Quando eu estou bem, eu só permito que entre na minha vida, quem chegue para somar. Se eu estou carente, qualquer coisa sem futuro, a gente acha que ali é um porto seguro. E não é. Tá bom? Então, pensa nisso. Autoestima, seja feliz e atrai coisas boas para a sua vida. Tchau, para a minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.